O Antônio, o programa Distrito Industrial, as marchas da BR-381, direção do Império, e a oportunidade para a nossa gente. Prefeitura de Santo Antônio do Antônio, o primeiro desafio, com um olhar voltado para o futuro. E aí, Cesar, tem que entrar aí. Qual é a grande certa opinião, Cesar? Na hora de passar esse voltado, eu posso ter voltado, mas é possível ter a luz muito bem, né? Na casa de chão para a direita. O que pode ser? Na casa de chão para a direita. Na casa de chão para a direita. O que pode ser? Se inscrever, por favor. Maselly já precisa dançar.